Música Música Mantire o distintivo de mim Música Que eu não posso mais usá-lo Música Está escuro demais pra ver Música Me sinto até batendo na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, 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 bate, bate na porta do céu Obrigado.